O João Cipriano ontem elogiou a linguagem da mensagem que o César Cassol traz, que ele não vende apenas o produto, o calcário, mas procura vender o Estado também. Parabéns aí, o César Cassol. Falando em César Cassol, hoje um dos seus assessores esteve aqui com 500 kits de medicamentos e entregou para a Secretaria de Saúde do município. Nós temos um vídeo aí em que o doutor Santana, assessor do prefeito, ele registra essa entrega. Vamos assistir. Santana, hoje é um dia de receber doações. Vimos aqui a JBS e agora também o empresário César Cassol doando alguns kits para o combate ao coronavírus. Como é que a prefeitura recebe, principalmente, essa doação espontânea do empresário César Cassol? Primeiramente, agradecer ao empresário César Cassol e todo empresariado. O prefeito do Chaves, ele vem trabalhando isso, dialogando com os empresários, com o pequeno, médio, o grande empresário, pelo qual você está presenciando hoje a JBS, doando 16 toneladas de IPI, entre outras tratativas que ainda estão em fase de consolidações. É isso aí. Parabenizar o César Cassol, ter essa iniciativa juntamente com o município do Porto Velho. Não só o município do Porto Velho, mas eu fiquei sabendo que ele vai atender quase todos os municípios do estado de Rondônia. É isso aí. É salvar vidas agora que nós precisamos de união para poder, uma vida que faz uma diferença enorme. Salvando 500 mil, por assim a gente vai vencendo. Ok, obrigado, Santana. É, o Santana bate-papo aí com o Fábio Camilo, nosso colega radialista também, né? É, tá aí, são 500, alguém vai dizer, pô, mas o que vai se fazer com 500 kits numa cidade de 500 mil habitantes? Nós vamos fazer, nós, que eu digo, o César e a prefeitura, vão fazer 500 pessoas, 500 pessoas infectadas saírem dos postos ou das UPAs felizes, esperançosas, com expectativa de cura, não é? Vai alguma coisa lá para o Leão Bandeirantes também e para Jaci Paraná. Então, tá parabéns aí o César Cassol pela sua iniciativa. Tá dizendo aqui o João Cipriano, já salvou 500. Bacana. Tchau, tchau.